Olá, boa tarde! Terça-feira, dia 25 de junho, NTSUL começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hoje, dia ensolarado, dia frio aqui em Cachoeira do Sul, dia bom pra pegar aí umas bergamotas, dar aquela lagartada e é assim, né, aqui no Rio Grande do Sul que a gente fala quando vai se aquecer ao sol. Bom, é hora de trabalho de contar pra você que está nos acompanhando quais os destaques desta edição. Mutirões organizados por engenheiros civis e outros profissionais avaliam os danos nas estruturas de casas atingidas pelas enchentes. Em São Leopoldo, 400 vistorias já foram realizadas. Muitas vezes a pessoa não tem percepção do risco e acaba correndo riscos desnecessários, né, por falta de conhecimento. E, por outro lado, às vezes a pessoa está muito angustiada, preocupada com aquilo, a gente pode também trazer tranquilidade pra pessoa, né, dizendo que não tem isso naquele caso. Muitos cachoeirenses atingidos pela super enchente de maio ainda não conseguiram retornar pra casa e permanecem no abrigo da prefeitura no bairro Santo Antônio. Nos últimos dias, mais uma enchente chegou e levou mais famílias pro local. A gente quando quer organizar as coisas tem que sair de novo. Quando quer se aprumar, né? É isso que é ruim, a gente acha ruim. Moradores do interior de Cachoeira seguem ilhados porque as estradas que já estavam ruins pioraram com a sequência de dias chuvosos. A prefeitura está com licitação aberta pra certificar as cascalheiras do município. O Bernardo Miller vai contar como está esse processo. No município de Canoas, o Hospital de Pronto Socorro está realizando a limpeza das instalações severamente afetadas pelas enchentes recentes. A extensão dos danos deve deixar suspenso o funcionamento por, no mínimo, mais seis meses. O Mato Grosso do Sul enfrenta um longo período de seca que tem causado impactos ambientais preocupantes. O estado decretou situação de emergência pelos próximos 180 dias depois que um estudo identificou mais de 3 mil focos de incêndio no Pantanal. E como você já sabe, o NTSUL tem aquele espaço que é sempre reservado pra você. Você pode mandar a sua mensagem com uma informação, com seu recado, com uma reclamação, com uma boa notícia. Então fique à vontade pra falar com a gente. O número do nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Esse que está aparecendo aqui na telinha. Ou então, comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou no YouTube. Vá participando. O NTSUL já está no ar. Mutirões organizados por engenheiros civis e também por outros profissionais avaliam os danos nas estruturas de casas atingidas pelas enchentes. A demanda é grande e o trabalho acontece em várias cidades. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, os laudos técnicos das avaliações começam a ser entregues nessa semana. Os voluntários seguem de rua em rua, nas casas de moradores que solicitaram vistoria à defesa civil de São Leopoldo. Alterações nas fundações, nos telhados e nas divisórias. Tudo é avaliado. Essa parede na casa da dona Nilza se deslocou. O piso cedeu e ela não está tranquila. A gente tem sempre crianças dentro de casa, né? Como aquele piso que baixou ali, né? Eu tenho medo dele fundar uma hora. Essas rochas são duras. O forno. Eu tenho medo quando eu vi um assim parado, assim não, mas quando você vê um vento, uma tempestade, né? A certificação é bastante ilustrativa do que nós temos visto em várias vistorias que a gente tem realizado. São 400 vistorias já. E são casas que ficaram completamente tapadas pela água durante 15, 20, 25 dias. Tem locais que cedeu o piso, cedeu a fundação, né? Gerou fissuras e trincas nas paredes. Tem casas de madeira que boiaram completamente e saíram do lugar. Esse é o nosso principal objetivo nesse momento, né? Verificar a segurança estrutural das casas, a estabilidade, para que a gente possa passar adiante para a prefeitura, para a defesa civil. O trabalho voluntário é feito por professores, alunos e profissionais egressos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Associação Brasileira de Patologia das Construções, do Sindicato dos Engenheiros, entre outros. A dona Silvia ainda não voltou para casa. As portas internas, quando a gente botava o jato para lavar, elas se desmanchavam. Assim, caía, sabe? Tem bastante umidade, a estrutura do telhado é madeira e a gente tem medo que possa vir abaixo, né? A vistoria chega e traz informações aos moradores. Tudo é registrado online para depois basear o laudo técnico. O aplicativo que a gente já utiliza desde o ano passado, no Vale do Itacoari, com a defesa civil, para fazer esse cadastro, esse levantamento dos danos e o georreferenciamento. Já fica no mapa, faz uma classificação de cores em função dos eventuais danos que tenha na casa. Acessamos as fotos e os casos mais graves, que não é o caso da senhora, já para notificar a defesa civil, num primeiro momento a questão da segurança. Já passa de 3 mil o número de pedidos de vistorias técnicas aqui em São Leopoldo. Além dessa informação inicial sobre a segurança dos imóveis, esse laudo também vai servir para projetos futuros de recuperação e de habitação. É que o mapeamento da cidade mostra que tem muito mais casas atingidas. A gente tem uma projeção de 15 mil casas que foram danificadas. Estimamos aproximadamente umas 800 a 1.000 casas que precisam ser construídas novas. E o nosso grande desafio hoje é recursos para o aluguel social, para essas pessoas terem um lugar para poder ficar enquanto não reconstruir as suas casas novas. E também recursos para as pessoas recuperarem as casas. Estamos aguardando com expectativa esse detalhamento do Minha Casa Minha Vida Calamidade, para poder então encaminhar os projetos. Assim, os laudos atestam tanto a situação de imóveis totalmente destruídos, como os que precisam de reparos. A casa do Rivelino é de madeira e o pátio ainda tem alagamento. Com o celular, o professor Maurício registrou que a fundação está dentro d'água. Daí começou a ver as ondulações no assoalho. Alguma parede, né, ela se abriu. A água está até embaixo do assoalho. É muito úmida, mas a gente não tem para onde correr. Então, a gente vai levando do jeito que dá. Muitas vezes a pessoa não tem percepção do risco e acaba correndo riscos desnecessários, né, por falta de conhecimento. E, por outro lado, às vezes a pessoa está muito angustiada, preocupada com aquilo. A gente pode também trazer tranquilidade para a pessoa, né, dizendo que não tem risco, naquele caso. É uma questão até estética, simplesmente, muitas vezes. Além de São Leopoldo, as vistorias acontecem em outras cidades atingidas pelas enchentes. Por isso, o apelo é por mais voluntários. Engenheiros e outros profissionais podem entrar em contato pelo Instagram da pós-graduação da Engenharia Civil da Unicinos. Vistorias que são muito necessárias, né? Você imagina, estruturas aí, casas que ficaram 20 dias, 25 dias, um mês praticamente debaixo d'água, né? Então, os estragos realmente são significativos. E tem também aquelas situações que, às vezes, elas não se apresentam assim imediatamente. Aí o caso de moradores, como a gente viu na reportagem, que ficam receosos. Ou seja, não tem um outro local para ir, precisam voltar para suas casas, retomar as suas vidas, né? Fazer todo esse processo de limpeza, mas tem aquele receio. E agora, será que a casa está confiável? Será que não tem um risco? Vá que venha aí um vendaval, algum outro evento climático também. Será que a casa está segura? Então, é isso, né? Então, esses imóveis, eles precisam ser vistoriados, esses mutirões, eles são necessários. Que bom que a gente tem aí esse engajamento de universidades, de organizações desse setor também, para fazer justamente essas vistorias nas casas das pessoas mais afetadas aqui no Estado, né? Enquanto muitos seguem em compasso de espera para saber se vão receber uma outra casa, que tipo de apoio vão receber efetivamente nesse sentido. E olha, muita atenção para quem está aguardando aí esse auxílio, né? Ainda em relação à calamidade aqui do Rio Grande do Sul. Então, os cachoeirenses que ainda não regularizaram os seus dados junto à Defesa Civil, para receber o auxílio reconstrução, preste atenção nesse detalhe você de casa aí. Então, quem ainda não se regularizou para receber o auxílio reconstrução, tem até às 7 horas da noite de hoje para atualizar. Esse benefício é de R$ 5.100,00 para cada família que mora em área atingida pela enchente. Também tem direito ao auxílio reconstrução as pessoas que ficaram em abrigos ou as que foram desalojadas e precisaram ficar em casas de familiares ou amigos. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul atende junto à Secretaria de Obras, na rua Riachuelo, número 678. Então, atenção, quem sabe você tenha aí um familiar, um conhecido, que não se regularizou, precisa fazer isso hoje, tá? É o último dia, prazo limite, é uma imposição do próprio governo federal. Então, é necessário que as pessoas procurem a Defesa Civil de Cachoeira do Sul. Então, rua Riachuelo, número 678. O Rio Jacuí se manteve praticamente no mesmo nível de ontem para hoje. A medição da Jacuí Consultoria Ambiental indica 24,75 metros na manhã desta terça-feira. A redução foi de 1 centímetro. A água ainda toma conta das residências mais próximas ao rio. A rua Antônio Gomes Pereira está bloqueada por conta dessa elevação das águas. Cachoeira do Sul passa pela quinta enchente em menos de um ano. A maior foi registrada no começo de maio, quando o rio Jacuí superou a marca de 28 metros. Muitas pessoas atingidas pela super enchente de maio ainda não conseguiram retornar para casa e permanecem no abrigo da prefeitura no bairro Santo Antônio. Nos últimos dias, mais uma enchente chegou e levou mais famílias para o local. Até ontem eram 95 pessoas que, longe de suas casas, precisam se adaptar a novas rotinas. A nossa equipe esteve no abrigo, conferindo de perto as regras, as normas de convivência adotadas para, segundo a Secretaria de Inclusão Social, dar mais autonomia aos abrigados. Para algumas das 95 pessoas que tiveram de sair de casa devido à enchente e estão no abrigo municipal do bairro Santo Antônio, a segunda-feira com sol foi também dia de lavar e colocar roupas no varal. Dia em que alguns aproveitaram para descontrair e outros para abrir janelas e arejar o ambiente. Grande parte das famílias ocupam quartos individuais onde ficam com pertences que conseguiram salvar da enchente ou que ganharam. Cartazes com regras de convivência estão em vários locais. 10 horas da noite o abrigo fecha e começa o horário de silêncio. Cada núcleo familiar organiza seu espaço e também suas refeições. Nós temos a nossa equipe que faz toda a orientação e o apoio, mas a questão da responsabilidade dos abrigados e da autonomia deles, isso é muito importante. Porque a gente entende que é uma situação delicada, mas eles estão em um outro local que tecnicamente é a casa deles. Então eles saíram da sua residência onde moravam de forma individual ou num núcleo familiar menor e vieram para um local onde tem um fluxo enorme de pessoas. O abrigo disponibiliza um cantinho para a lavanderia com máquinas de lavar e de secar roupas. E elas estão quase sempre em funcionamento. Do outro lado, a cozinha, com uma mesa grande, fogões e os acessórios e produtos necessários para que as refeições sejam feitas. Os coordenadores de turno, funcionários da secretaria, supervisionam tudo e também repassam às famílias os ingredientes necessários da dispensa para o preparo das refeições, limpeza de banheiros e áreas de convivência e organização do local. Durante todo o dia, aqui na cozinha, as famílias têm liberdade de horário para preparar seus alimentos. Neste momento, agora, faltam 10 minutos para as 3 da tarde e tem almoço no fogão, aqui para uma família, aqui para outra família. O pessoal não quis aparecer, mas a gente está mostrando as panelas. E para vocês terem uma ideia de como funciona a questão de organização de tudo isso, tem sempre uma escala. Tem escala de limpeza, né, diariamente, e agendamento de máquina de roupa, para lavar roupa também, para secar. É tudo organizadinho, a família manifesta interesse, manifesta o desejo de utilizar os equipamentos, é colocado na escala e esse horário é respeitado por todos. Só que cada pessoa ou família enfrenta suas dificuldades. Desde maio, a Larissa e o esposo estão em abrigo e ainda não conseguiram voltar para casa e também receber o auxílio-reconstrução. Dificuldade que não é somente deles. Está complicado, porque daí a casa do vizinho foi parar em cima do meu banheiro, né? E aí não consegui retornar na primeira enchente, agora venho de novo. E aí eu corro para um lado, corro para o outro, esperando esses 5 mil do auxílio-reconstrução, porque o nome do auxílio não era para ser reconstrução, era para ser análise, porque só ficar análise, a gente corre e eles enrolam de um jeito e do outro. E aí a gente fica sem, né, sem correr para um lado e não tem para onde reclamar. Para ti esse auxílio seria necessário para tu reconstruir a tua casa, é isso? Seria necessário para eu me voltar, porque o meu banheiro detonou toda, a casa do vizinho ficou em cima do meu banheiro e eu não tenho condições, no momento eu não estou nem trabalhando. Existe uma reclamação muito grande das pessoas com a demora do PIX Reconstrução, que é algo também que a gente tem percebido nessa demora nos pagamentos, então até os cadastros, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, que lançou uma normativa, eles vão até o dia 25, precisam ser feitos todos os cadastros do PIX Reconstrução e a gente espera que tenha uma rapidez, uma agilidade maior no repasse desse recurso, para que as pessoas possam ou fazer pequenos reparos nas suas residências, ou procurar um outro espaço para que possam residir e não voltar mais para esse lugar, onde a enchente tem atingido. Na última semana a gente mostrou o seu Hélio aqui no NTSUL, utilizando o Lava Jato emprestado pela Defesa Civil para a limpeza da casa dele, que fica pertinho do Arroia Morim, só que a enchente chegou lá novamente, e nesta segunda-feira o seu Hélio teve que retornar aqui para o abrigo, seu Hélio. Nós viemos para cá agora, para Santo Antônio aqui, que antes nós tinha outra vez, nós viemos para o Jacuí ali, colégio Jacuí, que queimamos ali uns 15 dias, 20 dias ali, aí eles precisaram do colégio e a gente retornou para casa, queimam até agora lá, mas a água também pegou na minha abaixo e ainda pegou nessa outra mais acima, e daí nós tínhamos que vir para cá. Seu Hélio, como é que é a rotina por aqui, a questão de preparo de alimento, lavar roupa? Nós estamos chegando, nós estamos chegando, mas parece que todos aqui, cada um faz a sua comida, mas aí se junta, né? O pessoal, a sua família faz a comida. A gente percorre os corredores do abrigo, as portas com nomes dos ocupantes. Seu Antônio nos chama para mostrar o cantinho dele e da esposa. Dessa vez, eles conseguiram salvar alguns pertences e organizaram a rotina deles no abrigo, inclusive cozinhando no próprio fogão. Seu Antônio, em menos de dois meses, segunda vez no abrigo? Segunda vez no abrigo. É? Menos de dois meses. Um mês. Como é que ficou a sua casa agora com essa última enchente? A casa já está por um metro de água já dentro. É? Já está dentro. Um metro de água. Mas pelo jeito você conseguiu, dessa vez, retirar essas coisas de dentro? Algumas coisas, alguma coisa a gente conseguiu. É? Está lá, ficou lá para trás. Como é que é essa vida de abrigo? Porque muda totalmente a rotina da família, né? Não, vizinho, só que a senhora, a gente quando quer organizar as coisas tem que sair de novo. Quando a gente quer se aprumar, né? É isso que é ruim, a gente acha ruim. Aí vem água de novo. Mas para vir para cá, são tudo bons para nós. Viu? São tudo, não incomodam. Nem nós incomodamos, nem isso. Eu vejo aqui que o senhor tem fogão, tem pia. O senhor cozinha aqui direto? Ele está fazendo a mulher, está fazendo a comida. Ela saiu. Aí nem usa a cozinha lá embaixo? Não, não uso nada dos outros. É a minha mesmo. É as minhas coisas. Aí se organiza melhor? Tem, tem as coisas, tem tudo ali. É? Tem. Aham. Comida, coisa, viu? Se for dar uma coisa, a gente vai ali e pede por isso. Mesmo que o prédio seja alocado, a intenção da prefeitura é manter o abrigo até depois da enchente. A titular da ESMIS justifica a necessidade. A gente sabe que essa nova realidade de enchente, de chuvas, tudo isso está posto. Então, assim, hoje nós estamos administrando essa situação e a gente sabe que pode ficar 15, 30 dias sem chuva e da noite para o dia ocorrer em novas chuvas e começar o nível do rio a encher novamente. Então, a gente precisa ter, até segunda ordem, um espaço pré-organizado para hoje estar com essas famílias que têm muitas sem previsão de saída e para possíveis famílias que possam vir a precisar do espaço. E, olha, todos os dias muitos telespectadores entram em contato com a nossa produção pedindo notícias, pedindo informações sobre o chamado saque calamidade. E a gente aqui no NTSU vinha acompanhando e trazendo as atualizações que eram possíveis de ser apuradas. Bom, a novela acabou e, infelizmente, a decisão não foi favorável para os cachoeirenses, para os trabalhadores. Ontem, a Justiça Federal determinou que o saque calamidade vai ficar restrito somente às pessoas que foram efetivamente atingidas pela enchente e que estão registradas na defesa civil. Segundo a decisão do juiz Felipe Veitleal, abre aspas, pensar de outra forma nesse momento, além de não ser proporcional, colocaria em risco a própria sustentabilidade do sistema do fundo de garantia, fecha aspas. A Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul informou que tanto o município quanto o Ministério Público vão recorrer. E, olha, daqui a pouquinho nós teremos aqui o nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa, se expressar, contar aquilo que acontece aí onde você está, para você comentar as reportagens também. Como eu sempre digo, o jornalista não é dono da verdade. A gente está aqui buscando informações, cobrando posicionamentos, trazendo para você de casa informações, mas tem muita coisa que acontece que muitas vezes é coisas que estão fora da possibilidade de a gente enxergar e transformar em informação. Mas, com a parceria com a comunidade, a gente consegue ficar sabendo do que está ocorrendo, contextualizar esses fatos, essas coisas que acontecem no dia a dia. E, portanto, você de casa tem um papel fundamental aqui no telejornal NTSU todos os dias. Justamente fazendo isso, mandando aí para o nosso WhatsApp que está na telinha, uma foto, um áudio, um vídeo, contando o que está acontecendo. E assim nós vamos sincronizando, trocando informações aqui no telejornal. Quer participar com a gente? Então corre aí, manda o seu recado, o seu áudio, o seu vídeo. Já, já nós vamos aqui para a telinha. E nós temos também as nossas transmissões ao vivo, as nossas lives. O pessoal que está com a gente aí no YouTube, youtube.com.br tvcachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que deixa aí o seu like, que comenta, o pessoal está comentando. Agora há pouco eu estava vendo ali as mensagens. Então muito obrigado a todos que já estão interagindo lá no nosso YouTube. Daqui a pouquinho a gente traz estas mensagens também aqui para o ar no telejornal NTSU. E tem o Facebook também na nossa página, facebook.com.br tvcachoeira, a página para você interagir com a gente aí no Face, tá bom? Minha gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre interior, estradas de interior, tema de muita reclamação. Ontem a gente mostrou algumas fotos aqui na interação, por exemplo. Então olha só, o laudo ambiental para extração de cascalho deve ter uma resolução nos próximos dias. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está com licitação aberta para certificar as cascalheiras do município. O resultado do processo, na modalidade pregão eletrônico, sai amanhã. A situação difícil no Rio Grande do Sul em função das chuvas possibilitou a Prefeitura de Cachoeira do Sul de extrair cascalho sem a necessidade do laudo ambiental que permite essa remoção. A parte burocrática ficaria em um segundo momento, diante da necessidade que as estradas do interior estavam e estão passando. Buscando esse laudo, a Secretaria de Administração agendou para amanhã o resultado da licitação para contratar a empresa que vai fazer esse licenciamento. O mesmo processo vale para o levantamento de pontes comprometidas no interior. No transcorrer do processo, nós verificamos que houve um vício na busca dos orçamentos. Não seria algo exigido pela lei, um requisito, mas nós entendemos por bem anular que foi alguns orçamentos buscados fora de Cachoeira do Sul em detrimento de empresas daqui. Como era uma contratação emergencial, nós entendemos que deveria ter sido inicialmente buscados esses orçamentos nas empresas locais. Nesse meio tempo também a prefeita publicou o decreto que autorizou a liberação das cascalheiras. E aí seguimos o trâmite normal, licitatório, através de pregão para a contratação dessa empresa. Esse processo é bem simples, até propriamente no site da prefeitura isso pode ser feito? Sim, exatamente. É no site da prefeitura, está todo o edital, constando ali as exigências, os requisitos, documentação que é necessária da empresa. E o pregão ocorre no portal de compras públicas. Aí é lá que as empresas precisam se habilitar. A empresa vencedora será responsável pelos estudos ambientais. Ela fará o serviço tanto da parte geológica quanto da parte biológica do espaço. O Departamento Ambiental da Prefeitura é o órgão que vai fazer a análise da documentação requerida. Ela faz tanto a parte do estudo de meio físico, ou seja, ela vai ter que identificar, por exemplo, qual é que vai ser a poligonal útil, onde é que vai ser enquadrado o local de extração, tanto também a poligonal de extração, ela vai ter que identificar também a poligonal a ser registrada junto à Agência Nacional de Mineração, que faz parte do procedimento de licenciamento ambiental, e também vai ter que fazer, no caso, a laudo do meio biótico. Então, essas informações, todas elas vão compor o processo de licenciamento ambiental, de acordo com o termo de referência disponível, então, no processo licitatório. A entrega dessa análise depende da agilidade da empresa e o cumprimento dos itens indicados no edital. Gente, desde o início do ano, uma patrola da Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul estava parada por problemas no motor. Finalmente, a máquina foi consertada e desde ontem está funcionando. Os trabalhos iniciaram no bairro Shangri-La, onde o transporte coletivo estava com dificuldades de transitar devido às péssimas condições das ruas. Para hoje está prevista a finalização do trabalho com o rolo compactador. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, abrindo espaço para você, para você contar aí a sua informação, a sua notícia, comentar os fatos do dia. E eu vou começar aqui pelo YouTube. Está com a gente em youtube.com.br A TV Cachoeira Novo Tempo, a Laura Bartz, a Rosângela também mandando aqui o seu boa tarde, a Mara Regina, o Claudiano, a Lucimério, o Nazareno. Muito obrigado a todos vocês aqui pelas mensagens. E você que está com a gente aí acompanhando no YouTube, fique à vontade para escrever no chat também, que a gente está de olho aqui para trazer essas informações para a nossa telinha. Vamos agora para a tela aqui do nosso estúdio e ver os recadinhos do nosso WhatsApp. Deixamos o número na tela para você também interagir, mandar aí a sua mensagem, fazer parte do jornalismo aqui da TV Novo Tempo. Luiz Augusto Santos, um abraço para todos os funcionários da empresa Trevisan Alimentos, pessoal do parque na hora do almoço. Muito bom! Obrigado, Luiz. Grande abraço para todo o pessoal aí da Trevisan, hora do almoço, de dar aquela relaxada, né? E todo mundo de olho na telinha aqui da TV Novo Tempo. Tudo de bom para vocês, bom almoço e bom trabalho. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Vanessa. Precisamos de manutenção na estrada principal da barragem do Capané. Crianças sem aula há mais de uma semana porque as vans não conseguem passar. Faz mais de um ano que pedimos isso, até agora nada. Para onde foram todos os recursos que vieram para arrumar as estradas do interior? Questiona a Vanessa. Olha só aí o estado da estrada, né? Um barral sem tamanho. Então, precisa aí muito de atenção essa região da barragem do Capané. Obrigado, Vanessa, pela tua participação. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Patrícia Lopes, também pedindo ajuda aqui. Precisamos de ajuda na Vila Maria. Não dá mais para transitar pela rua. Conta aqui a Patrícia também. Bastante barro aí, né, Patrícia? Obrigado pela tua participação. O recado da Rose, pedindo aqui uma ajuda. A Juli desapareceu nas imediações do bairro Oliveira, rua Odenira. Se alguém tiver alguma informação, entre em contato pelo telefone. Ela manda o telefone dela aqui. Está bem um pezinho aqui da nossa tela. 9663-5169. Gratifica-se, diz aqui a Rose, né? Então, pedindo ajuda se alguém encontrar aí a Juli. A cachorrinha aqui desapareceu. Também pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que a gente transmite a informação aqui para a Rose. Está bem? Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência. Você de casa pode seguir interagindo. Faça isso. Faça o NTSUR junto com a gente. A seguir, no município de Canoas, o Hospital de Pronto-Socorro está realizando a limpeza das instalações, severamente afetadas pelas enchentes recentes. A extensão dos danos deve deixar suspenso o funcionamento por, no mínimo, mais seis meses. O Mato Grosso do Sul enfrenta um longo período de seca, que tem causado impactos ambientais preocupantes. O Estado decretou situação de emergência pelos próximos 180 dias, depois que um estudo identificou mais de 3 mil focos de incêndio no Pantanal. E na volta, nós vamos saber como fica o tempo aqui no Rio Grande do Sul de hoje até quinta-feira. Nós voltamos em três minutinhos. Continue com a TV Novo Tempo. Estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você. Obrigado pela companhia. Vamos ver agora imagens do tempo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, a gente já tem um pouco mais de formação de nuvens. O dia amanheceu com o céu limpinho, com o sol predominando. E agora, nesse período da tarde, a gente deve ter um pouquinho mais de nebulosidade. Daqui a pouquinho, nós já vamos ver a previsão do tempo completa. E a gente vai ver numa das animações, justamente aí esse sistema que traz um pouco mais de nuvens para toda a área do Rio Grande do Sul, já passando pela região central, vai chegar até a região metropolitana de Porto Alegre. Mas, calmem, não devemos ter chuva, ao menos não chuva volumosa hoje. Vamos ver os detalhes agora, então, na previsão. Terça-feira tem sol entre nuvens em Cachoeira do Sul e segue a chance de eventuais pancadas de chuva. Mas o predomínio ao longo do dia deve ser do sol. Temperatura mínima, 8 graus, máxima 14. Quarta-feira também deve ter sol entre nuvens. Se chover, os acumulados devem ser baixos. Mas o mais provável é que nem chova. De quarta para quinta, chega outra frente fria. A mínima na quarta é de 9 graus e a máxima não passa dos 14. Quinta-feira, predomínio de sol e faz frio. Temperatura mínima, 6 graus e máxima 16. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens nesta terça-feira no estado gaúcho. Mesmo com o sol, o dia começou com temperatura baixa. As menores mínimas ocorreram no oeste e no sul, na campanha e fronteira com o Uruguai. Na segunda metade do dia, nuvens se formam pela influência de áreas de baixa pressão. Pode chover ou garoar à noite em várias regiões do estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 15 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 14. Também 14 na região norte, em Passo Fundo e em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 16 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. Hoje é terça-feira, ainda é comecinho de semana. Então nós vamos ver agora quais são as oportunidades de emprego que a agência FGTACINE tem disponíveis para Cachoeira do Sul e também para a região. A agência FGTACINE iniciou essa terça-feira com 16 vagas de emprego disponíveis em Cachoeira do Sul e região. A primeira oportunidade é para repositor de mercadorias. São duas vagas exclusivas para pessoas com deficiência para trabalhar na cidade de Agudo. Para indústria metalúrgica, tem quatro vagas para operador de CNC, para trabalhar na cidade de Venâncio Aires. Também tem uma vaga para mecânico de automóvel. É preciso ter experiência e, preferencialmente, CNH categoria B. Uma vaga para serralheiro. Para função, é necessário ter experiência comprovada ou curso na área. Conhecimento em calhas também é um diferencial. Para pedreiro, o CINE disponibiliza duas vagas. Os candidatos precisam ter experiência ou referências de trabalhos anteriores. Mais uma vaga para serralheiro. Neste caso, é preciso ter conhecimento na área ou experiência. Uma vaga para auxiliar de manutenção na cidade de Paraíso do Sul. Os interessados precisam ter experiência comprovada. Uma vaga para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas. É necessário possuir veículo, ter disponibilidade para trabalhar no interior do município e experiência comprovada. Uma vaga para marceneiro, com experiência comprovada em MDF e madeiras nobres. Para trabalhar como salgadeira, o CINE também oferece uma vaga. E, por último, uma vaga para corretor de imóveis. É preciso ter registro no Cresci e CNH categoria B. Para concorrer às vagas, entre em contato com a agência FGTACINE. A equipe atende pelos seguintes telefones. 5137 23 54 14 ou 519 84 95 35 32. Mas, fique atento, a agência não responde mensagens pelo WhatsApp. O celular é somente para ligações. Se preferir, você também pode ir presencialmente e conferir as vagas. O CINE fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Recadinhos da nossa audiência na telinha agora. Está com a gente aqui o Paulo Sérgio no YouTube. YouTube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. No nosso canal, você também pode se expressar, comentar aqui no chat. Obrigado a quem está fazendo isso e está nos acompanhando aí por meio do nosso YouTube. No Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. Está com a gente aqui a Ana Aires. Está com a gente também a Joyce dos Santos Argenta. Obrigado a vocês pelas participações. Vamos para a tela? Recadinhos do nosso WhatsApp. Mara Machado dizendo aqui o seguinte. A respeito da liberação do saque calamidade, não foi liberado para todos os cachoeirenses pelo simples fato do governo federal não ter dinheiro. Se nem o saque PIX não liberaram, pois está só em análise, o país está quebrado e o descaso deste governo é uma vergonha, diz aqui a Mara Machado. Obrigado, Mara, pela tua participação. Quem mais? A Maristela Severo também está participando com a gente, mandando um vídeo aqui. Estrada do Paço do Moura também precisa de cascalho. Está intransitável. Olha aí a situação, né? O vídeo da Maristela mostrando que a estrada ainda está alagada, tem aí acúmulo de água, né? Aí vira aquele barral à medida que o pessoal vai tentando passar, porque precisa, evidentemente, fazer os deslocamentos. Então, as estradas de interior basicamente precisando de muita recuperação, né? Obrigado, Maristela, pela tua participação. Quem mais? Temos mais recados aqui. O Rogério Pasqualim, o próximo prefeito e equipe, vai ter um trabalho imenso para motivar os funcionários públicos municipais a darem mais em suas funções, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela tua participação. E além dessa questão de motivação do funcionalismo, ou ao funcionalismo, tem também a questão de recuperar o parque de máquinas, né? Está faltando muito equipamento. Agora há pouco a gente trouxe aqui uma notícia, que talvez em tempos normais ela nem fosse uma notícia. A gente trouxe aqui uma informação de uma patrola que foi recuperada. Você imagina se todo dia a gente vai contar sobre uma máquina que foi recuperada, né? Viraria o jornal da Secretaria de Obras. Mas por que isso é notícia? Porque uma máquina que fica sem operação praticamente metade do ano, né? A prefeitura que fica sem esse maquinário. Então quando uma máquina volta, vira notícia. Então o próximo prefeito vai ter aí esse grande desafio também de recuperar a estrutura pública para poder prestar esse atendimento à comunidade, né? Obrigado aqui ao Rogério pela participação e esse ponto bem importante aí a ser considerado. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. O Cristiano Moraes Castro. Quando a prefeitura vai trocar o secretário do interior? Este só tem desculpas e nenhuma ação. O interior precisa de atitude, diz aqui o Cristiano. Obrigado, Cristiano, também pela tua participação. Daqui a pouquinho a gente traz mais recados, as percepções da comunidade, sobre o dia a dia, sobre as coisas que vão acontecendo. E você de casa também pode interagir, sugerir aí a sua reportagem, contar a sua notícia pelos nossos diferentes canais aqui de interatividade. Gente, no município de Canoas, o Hospital de Pronto Socorro está realizando a limpeza das instalações severamente afetadas pelas enchentes recentes. A instituição é referência para mais de 100 cidades e atende a uma média de 5 mil pessoas por mês. A extensão dos danos deve deixar suspenso o funcionamento por, no mínimo, seis meses. Já são duas semanas de limpeza pesada e ainda há muito trabalho pela frente. Uma equipe de 30 pessoas de uma empresa terceirizada é a responsável pela higienização e desinfecção do Hospital de Pronto Socorro. O primeiro piso foi inteiramente atingido. A água chegou a 2,10 metros. O HPS fica no bairro Matias Velho, onde as marcas da cheia estão por toda parte. No estacionamento do HPS, a gente vê os armários, as macas, freezers e outros equipamentos que devem passar por um processo de limpeza e avaliação para possível reaproveitamento. Numa estrutura complexa como a de um hospital, esse é um trabalho bem importante, porque os prejuízos estão estimados em 70 milhões de reais. Para repor os aparelhos danificados de todas as unidades afetadas, internação, centro cirúrgico e pronto atendimento, serão necessários 37 milhões. O tomógrafo, que ainda estava na caixa, será avaliado pelo fornecedor nesta semana. Onde vão avaliar a potencial utilização desse equipamento, se o equipamento foi muito avariado ou não, se terá que ser feita uma troca do equipamento. Então, essa semana, para nós também é um momento bem importante de um equipamento primordial para o hospital. Conforme o diretor, não há indícios de comprometimento estrutural do prédio. Já temos uma avaliação prévia na parte predial, parte elétrica, hidráulica, gases e climatização. Um potencial de 32 milhões, numa soma próxima a 70 milhões nesse combo total para a retomada da nossa instituição. Há dois anos, o hospital está sob gerência do Instituto de Administração Hospitalar de Ciências da Saúde. Até a normalização do atendimento, os cerca de 700 funcionários estão atuando no Hospital Nossa Senhora das Graças, na área leste da cidade. Não há data para a reabertura. Ainda será preciso, pelo menos, seis meses para recompor a instituição. E a hora da opinião do Francisco Bastos, aqui no NTSUL. Hoje ele fala sobre prestação de contas, transparência daquilo que está sendo gasto pelo governo do Rio Grande do Sul, com as vítimas da enchente. A partir da Constituição Federal de 1988, temos ouvido um termo que se tornou muito comum no nosso país. transparência. E isso fez com que este termo recebesse a atenção toda em função dos princípios constitucionais. E aí, uma gama muito grande de normas, regras, inclusive uma lei específica, chamada Lei da Transferência, foi promulgada e ela está em vigor. Mas, afinal, o que seria a transparência? A transparência é o direito a desinformações por parte do cidadão. E o dever dos órgãos públicos a darem essas informações em sentido amplo. Portanto, sem restrições, a não ser algumas poucas que estão previstas em lei. Esse elemento todo, chamado transparência e esse conjunto de leis, ele fez com que não só na administração pública, onde foi o foco principal que isso se concretizasse, mas isso virou, felizmente, um elemento para todas as relações que se tem no país. Seja as iniciativas privadas, seja instituições filantrópicas, enfim, as relações todas. E isso foi benéfico para o bem da sociedade e para que aquelas pessoas, no caso, na relação com o serviço público, como contribuintes, e em outras situações, como associados ou, de outra maneira, contribuintes no sentido de pagarem alguma taxa, alguma mensalidade, ou, então, de alguma forma, que sintam-se com a necessidade de receber informações de onde está indo aquela contribuição. E isto fez, logicamente, que também tivéssemos todo um aparato de órgãos de controle e de fiscalização, no caso da administração pública, mas também das ouvidorias dos conselhos em outras áreas da sociedade. Isto tudo nos fez, sem dúvida nenhuma, que tivéssemos uma outra forma de encaminhamento dessas questões, para que não tivéssemos, infelizmente, todas essas situações que ainda hoje nós vivenciamos, que é a malversação do dinheiro público, a corrupção e todas essas questões que são feitas fora da lei, envolvendo dirigentes, envolvendo gestores públicos e assim por diante. Por isso que é muito salutar quando nós vemos duas ações que estão sendo feitas, em cima, é verdade, das tragédias que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, mas que elas demonstram essa preocupação com a transparência. Uma delas é uma ação de uma empresa privada que vai mostrar, em tempo real, todo o desenvolvimento desses recursos que estão sendo colocados à disposição, dinheiro público, por parte do governo federal e do governo estadual, chamado Painel da Reconstrução. Então, isso vai ficar disponível na internet e poderemos ir acompanhando, porque são somas prometidas, muito grandes, para diferentes ações e é importante que nós, enquanto contribuintes, tenhamos condições de ir acompanhando o que está acontecendo. E um segundo também diz respeito à questão das tragédias e é aquela PIX, SOS Rio Grande do Sul, protagonizado pelo governo do Estado, que foi, que terá uma auditoria, uma auditoria externa, sem custos para o Estado, e esses auditores, juntamente com o comitê gestor, avaliarão todas as contas bancárias que receberam a origem desse dinheiro e também qual é a destinação. Eu vejo que nós não precisaríamos todos esses aparatos se tivéssemos uma consciência, tanto em relação ao poder público, como das outras instituições, de maneira geral, quando estão administrando o que não é de cada um, ou não é isoladamente de uma pessoa, de um dirigente ou de um gestor. Mas é daquele conjunto de pessoas, e no caso da administração pública, de todos nós, enquanto contribuintes. Seria oportuno que todos que se envolveram nesta questão das enchentes, nessa questão de arrecadar doações, e foram diversas maneiras, rifas, PIX e assim por diante, e mesmo de outros objetos, como roupas, como alimentos, e por fim, que dessem respostas para quem contribuiu. A questão da transparência é uma questão de civilidade, é uma questão ética, e todos nós, enquanto sociedade, ganhamos, se tiver realmente efetiva, como determina a legislação e como deve ser a consciência de cada cidadão. Boa tarde. Novas pessoas vão ser ouvidas na CPI da Saúde, aberta pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, para investigar supostas irregularidades na Secretaria de Saúde. Na manhã de hoje, prestou o depoimento à servidora municipal Elisângela da Luz. Ela já havia sido convocada, mas por questões pessoais, não compareceu anteriormente. Outras cinco pessoas vão ser ouvidas amanhã, dentre elas, a prefeita Ângela Chu, que decidiu responder as perguntas da CPI apenas por escrito. Na sessão da Câmara de ontem, foi aprovado o requerimento que amplia o prazo regimental da CPI para mais 60 dias. E enquanto o Rio Grande do Sul sofre com os efeitos da maior enchente da história, o Mato Grosso do Sul enfrenta um longo período de seca que tem causado impactos ambientais preocupantes. O Estado decretou situação de emergência pelos próximos 180 dias, depois que um estudo identificou mais de 3 mil focos de incêndio no Pantanal somente neste ano. O Estado do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. A medida, publicada nesta segunda-feira, tem prazo de 180 dias. O decreto autoriza os órgãos estaduais a atuarem sob a coordenação da Defesa Civil em ações que envolvem resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. A iniciativa também permite a realização de licitações sem edital para ações emergenciais. Desde o início do ano, o Mato Grosso do Sul vem enfrentando um período de seca, com estiagem prolongada em grande parte do território. De 1º de janeiro a 23 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 3.262 focos de incêndio no Pantanal, 33% a mais que no mesmo período de 2020. Segundo dados do Laboratório de Aplicações Ambientais por Satélites da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as chamas atingiram 627 mil hectares desde o início do ano. O Pantanal é a maior área úmida contínua do planeta, um bioma que se estende em menor parte ao vizinho Mato Grosso, à Bolívia e também ao Paraguai. Além do maior volume de queimadas, também chama a atenção a antecipação do problema, que nos anos anteriores só foi intensificado a partir do mês de agosto. Situação bastante preocupante para o nosso país, né? Se em anos anteriores as queimadas, né? Ou esses focos de incêndio, eles se intensificavam aí a partir de agosto, né? Como a gente viu, agora já bem mais cedo a gente tem essa situação. É o descontrole do clima que a gente tem registrado com preocupação ano após ano. E agora nós vamos ver aqui mais recados da nossa audiência, a participação do telespectador, que tem sempre espaço reservado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Fique sempre à vontade para sugerir uma reportagem, para comentar sobre um assunto que você julga ser importante. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas esse assunto aqui afeta só o meu bairro, só a minha rua. E às vezes a gente vai ver que tem outras ruas, né? Tem outras pessoas que também estão sofrendo da mesma questão. E aí, claro, a gente recebe aqui essas informações, acolhe essas informações e vai buscar providência, né? De quem precisa, de fato, tomar atitude. E por isso a sua participação é sempre bem-vinda por aqui. Bora para a telinha? Recadinhos que estão chegando. A Elisandra Rodrigues. Quase um ano que estamos sem estrada na rua João Ferreira Barbosa, Alto do Amorim. Precisamos de ajuda? Pois não temos como retornar para casa. Infelizmente um descaso, como já havia falado. Perdi todos os meus móveis na enchente por não ter como o caminhão de frete passar. Queremos uma resposta de quando vamos ter a estrada de volta, questiona aqui a Elisandra. Situação bem triste, né? E aí ela mostra aí por meio da foto ou na foto que acontece lá na região onde ela mora, né? Então o pessoal precisa se mobilizar para fazer aí esse conserto o quanto antes. Obrigado, Elisandra, pela tua participação. Desejamos toda a força, né? E que haja aí possibilidade de reconstrução, de retomar as coisas, voltar a uma certa normalidade, tá bem? Quem mais? Está com a gente aqui também a Sônia. E ela diz aqui, é verdade, precisa trocar o secretário. Já pedimos para ele doar um jeito, ou para ele dar um jeito no corredor dos Miller, mas até agora nada. Obrigado, Sônia, pela tua participação. Mas é importante que a gente mencione, respeito aqui, evidentemente, esse sentimento da nossa audiência, mas também é importante que a gente tenha essa consciência que a Prefeitura precisa prover as coisas, né? Precisa prover o maquinário, precisa prover aí os materiais para que o serviço aconteça, ou do contrário, não tem nenhum ser humano que consiga dar conta realmente dessas atividades que estão tão necessárias no nosso meio rural, com tantas estradas para serem resolvidas. E a gente tem visto aí pouca iniciativa, né? Para que esses concertos sejam, de fato, feitos aí onde eles são mais necessários. Mas obrigado, viu, Sônia? Obrigado mesmo pela tua participação, pelo teu sentimento que você expressa aqui, que é fruto, certamente, disso. Todo mundo quer que as estradas sejam consertadas. E esse serviço tá demorando e as pessoas estão precisando muito, né? Quem mais? O Everton Oliveira tá participando aqui também. Coisa boa, foi arrumada a Patrola das Obras. Espero que seja dada uma geral no bairro Augusta. Não tem uma rua que não tenha buracos, diz aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela tua participação também aqui com a gente. Quem mais? O Cristiano tá participando com a gente, dizendo aqui o seguinte. O secretário do interior só diz que precisa tempo bom pra trabalhar. Deveria lutar por cascário. Assim conseguiria dar trafegabilidade pra quem mora no interior. Então, a manifestação do Cristiano é mais uma, né? Tem muita insatisfação do interior, dos moradores da zona rural, aqui de Cachoeira do Sul, com a situação da trafegabilidade. Nesse momento tem muitos pontos que simplesmente os moradores não têm a menor possibilidade de ir e vir. E aquela grande preocupação que a gente tem sempre aqui, que temos manifestado, primeiro, a questão da educação. Tem muitos alunos que não estão conseguindo ir pra sala de aula. Então, é mais um ano que a gente tem com prejuízos graves pra educação, pra formação, que já vem com uma perda significativa desse período de pandemia que nós vivenciamos há pouco tempo atrás. E o outro aspecto também é a questão de quem, por alguma razão, precisa se deslocar por uma questão médica, né? Por uma questão de saúde. Como é que se desloca com rapidez até um hospital, ou até uma UPA, né? No caso aqui de Cachoeira do Sul, se houver a necessidade desse deslocamento. Então, é algo a se pensar, e que se concentrem os esforços necessários pra que as estradas sejam recuperadas, né? Na nossa tela, o canal do YouTube, aqui da TV Novo Tempo. Pra você que não curtiu ainda, não se inscreveu no nosso canal, busque aí TV Cachoeira Novo Tempo. Já são mais de 95 mil inscritos, mais de 19 mil vídeos, retratando aqui o dia a dia de Cachoeira do Sul, reportagens que também têm aí interesse nacional. Tudo que a gente produz vai aqui pro nosso canal do YouTube, as informações de ontem, falando sobre a AMA, né? Que tá buscando aí um espaço. Tem aí também os nossos comentaristas. Então, acesse aí youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. E obrigado a você que já está inscrito em nosso canal. O NT Sul desta terça-feira vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas plataformas, no YouTube que a gente acabou de mostrar, na página do Facebook, no Instagram, arroba TV Cachoeira. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, o Canal da Esperança. Tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri